O Minky é um dos temas mais utilizados na decoração de festa infantil. Esse clássico desenho animado ainda é o queridinho de muitas crianças, principalmente dos meninos. Por isso, é preciso caprichar em cada detalhe da decoração para que tudo fique perfeito. Está começando mais um Dicas da Loura Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. É importante que na hora de decorar, você monte um espaço para colocar todas as lembrancinhas. Para esse tema, capriche no estilo P&B. Olha que chaveiro fantástico para quem deseja inovar na hora de fazer uma lembrancinha para a festa do Minky. A caixinha vermelha no formato de mala vai ser a grande sensação da festa e a criançada vai adorar. Com simplicidade e criatividade, é possível fazer uma linda lembrancinha de aniversário. Veja só como essa ideia ficou adorável. Uma sacolinha recheada de doces e brinquedos vai deixar a criançada super empolgada e ansiosa. Adicione uma etiqueta de agradecimento à sacolinha. Faça cada criança se sentir na Disney, dando a ela as lindos broches do Minky. Caixinhas do Minky personalizadas recebem muito bem as guloseimas. Aposte nas cores do tema para os rótulos de cada item da festa. Lindas sacolas com estampas divertidas do Minky são uma ótima escolha para dar de lembrancinha. Para festas Baby Minky, distribua caixinhas personalizadas com tonalidades de cores mais suaves. Confere a matéria completa lá no blog da Lola Pá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá! Ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Pá, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição. Lola Pá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma maratona Lola Pá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos, inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho